Já começou? Já! Ah não, mano! Mas aí, tropa, achei que vai a gente lavou uma casa aqui, ó. Lavamos não! Vai! Conta só no direito! O vídeo que eu tô lavando a casa e eu só vim aqui, olhar e me aproveitar das coisas. Que isso? E que trabalho foi todo meu? Bom, galera, é isso aí, ó. A casa aqui, ó. Cês já viram, né? Tá no banner. Pera aí. Pera aí, niggers. Porque o cameraman não tá aqui hoje, tá? E eu não sei se tá gravando. Por que que eu sei de cameraman? Porque tem um som, se tem um som. Por que que eu sei de cameraman? Não, tá gravando. Eu tô conseguindo enxergar. Olha ali, gente, tá... Não, não parece limpo porque é terra, né? Nunca vi terra limpa, quer dizer, já vi, mas enfim. Ó. É o tour, tá, gente? Aqui era tudo cheio de garrafa, que um monte de coisa. É, tinha uma merda, porque as pessoas daqui não sabiam que ia usar a vorezinha, não. Tem até uma roseira, gente. A minha avó amava essa roseira. Deixa eu mostrar pra vocês. A sua avó o quê? É a roseira que fala, né? Olha, gente, que coisa lindo. Olha, tá nascendo uma aqui, ó. Já grava pra você gravar ela. Sim. Tá bom, peraí, deixa eu só... Legal, né? Olha lá o mamonzeiro. Mamonzeiro. Ih, tá dando mamonzeiro. Era só os pequenininhos aqui, ó, a rosa também. Olha ali, o mamonzeiro trocou. E seu merda, só de brincadeira comigo. Desculpa, mestre. Ó, tem essa nascendo. Ela tá brotando. Ela tá brotando. Eu acho que essa aqui tá morta, gente. Ai, meu Deus, velho. Mano, tá parecendo aqueles documentários, viado. Tá correto. O quê? Continuando, gente. Olha essa qualidade, meu Deus. Eu amo isso todo dia. Olha só. Você é igual que a... Mano, a árvore ficou depenada por causa do outono, minha tropa. Olha o tronco dela. Você jogou água aqui nas plantas? Joguei. A boca vazia, eu tô trabalhando. Eles querem um segredo. Aqui, gente, eu vou deixar registrado aqui. Eu e o Lucas, a gente escreveu, ó. Eu escrevi lá nessa casa. Ele colocou, eu sou de Portugal. Pris, mãe cagou. Mas ele não terminou. Ai, meu Deus, gente, eu não só aceita. Por favor, não chamo a polícia, não. Me desculpa, gente. Vamos, gente, eu não sou assim. Vamos, gente, continuar. Olha a favela. Gente, ai, meu Deus, quase que eu morro. Ele voltou. Ele está solto de novo. Favela. Ele odeia a nossa família. Eu tô. Bom, galera, eu vou fechar porque ele é roeiro, né? Agora ele quer entrar. Mano, ele quer entrar. Se ele quiser entrar, abre logo pra ele. Continuando. Aqui é a janela do quarto da minha avó. Mano, parece que tá azul, velho. Aqui, ó, a parede. Paredão ali, ó. Tá chegando a paredinho. Ali tem uma plantinha bem na pontinha da parede. Aqui, galera, eu perdi um interclasse porque eu não fui no dia. O Samuel me culpa até hoje. Samuel, seu merda, a culpa não foi minha. Minha avó que tinha perdido a chave. Não tinha como pular. Por favor, me perdoa por isso. E assim? Bom, galera, continuando. Não sei se você já pulou pra entrar. Dependente, irmão. Mas eu era criança ainda. Mas eu não tinha pulado. É uma folha aqui. Eu não sei se ela tá morta, gente. Ela tá morta. Eu feitei regar ela. Ela tinha bituca de cigarros, caramba. É a primeira planta fumante que eu vi na minha vida. Aqui, galera, a janela. Censa de impendente. Chupeta. Chupeta engola. Olha o chão como é que tá limpo. Tropa, estar molhado, estar. Meu Deus, gente, eu esqueci de regar essa planta aqui, gente. Ela é muito legal. Rega agora? Aham. Legal. Tá bom. Mas pega alguma coisa pra... Não, depois a gente rega porque aí é só encher e taca aí, tá? Tem a cadeira aqui, né? Aqui, ó. Vê os ceginhos aqui, ó. As coisas aqui, ó. Que o Miguel fez. Aqui, ó. Cena mais muro, coração. Cena mais muro, coração. Porque ele morreu assim. Eu não vou mostrar o registro da minha casa, não, porque eu tô com preguiça. Vamos ver o que foi fora. Mas a gente vai... Ó, aqui tem uma entrada, tá? Que seguindo ali tem uma entrada. Ele quebraram a porta. Explica, velho, direito. Ah, tinha uma porta aqui, mas essa porta era uma merda. Então, resolveram tirar porque ela era literalmente inútil. A gente foi roubado várias vezes mesmo com essa porta. Porque ela sabe aquelas de alumínio, de pobre, igual tem na minha casa? Então, é isso aí. Tem uma merda. Tem uma merda. Que já falou por várias coisas que a gente ia fazer. Eu acabei de fazer um que ele está solto. Ele está vendo tudo que nós. Ele está nos observando. Olha a janela do banheiro. Aqui tem uma merda. Aqui tem uma merda outra, mas sem merda. Uma barata que ela sofreu as consequências, ó. Mano, não filma a barata. É mesmo, será que a gente vai perder? Será que a gente vai ser banido? Não. Bom, tem o lixo. Aqui tem esse quintal que infelizmente vão passar cimento. Vamos gravar os últimos momentos dele. Desejar a nossa páscoa. É, eu tenho quase um salto de quatro horas. Eu amo aí você. Eu lembro do seu pé de acerola. Nossa, você era muito bom. Eu lembro do seu pé de acerola, cara. Tinha um pé de acerola aqui grandão, gente. Mas ficou uma merda. O solo ficou uma merda. Enfim, ó. Você tem a moral de deu baia ou tenho? Tem um quartinho aqui. O quê? A aranha gigante escuda. Ah, é, gente. Tem aranha. Eu gravei a borboleta hoje mais cedo. Eu não postei ainda, mas eu vou postar primeiro. Ela amou a aranha? Seguir a ordem cronológica. Vini, ela tá indo sim. Olha a aranha. Mano, é que não dá pra fragar. Mano, olha a aranha. Gente, eu vou tentar gravar ela por trás. Porque eu gravei ela. Dá pra ver. Vamos, gente. Ela não pode me atacar. Eu não posso morrer hoje. Ai, meu Deus, gente. Tá cheio de merda aqui. Eu não vou poder. Nesse lugar aqui é melhor. Vou tentar dar zoom. Porque eu tô. É, dar zoom. Já sei, gente. Eu vou pelo quartinho. Ó, aqui a janela do quartinho. Bom, vamos filmar aqui. Aqui foi onde o Pedro mostrou o seu potencial de rock ali. Fala do Cristo Redentor. Do Cristo Redentor. Não, cara. Do Jesus Cristo. Tem isso aqui, gente, que eu não sei o que significa. Tô ouvindo. Seca ou seca. Ei, ei, ei. É lembrança do aparecido. Ali, ó. Tem um negócio ali, ó. Tem um buraco ali que dá pra cozinha. Tem varal. A parede tá bem acabada, gente. Infelizmente. Mas eu vou reformar depois. Não sei se o que eu vou. Ó. Ali tem alguma coisa lá dentro. Eu não que entrei lá. Minha mãe disse que já entrou lá. Mas eu não que entrei. Ó, fala que ali tinha um status de... Com a mãe, rapaz. Que você é? Com o que você quer do, né? Seu anticristo. Eu já mostrei aqui, Camila. Olha lá. Nossa, o tamanho daquilo, tropa. Não, gente, não. A gente não solta. Ali sempre cai pipa, mas a pipa nunca tá. Só tá a linha, infelizmente. Aqui, ó. A plantinha. Deixa eu até chegar mais pra trás para fazer uma mensagem. Sinográfica. Sinográfica, nigga. Quer a gente ir mais pra trás, gente? Aqui tem os meus pesos de rock ali, né? Ah, os pesos de rock ali, velho. Mãe, eu aprendi com meu pai. Mãe, a determinação é uma força aqui do cacai. Meu filho, acredite em você. Não deixa que ninguém te mude. Vê essa ideia e me chama da chuventude. A churrasqueira tá atrás de você, então vai lá. Ó, a churrasqueira, a gente... Ai, bateu meu filho. Aqui tem um pouquinho de ração só porque meus gatos é igual Garfield, né? Eles comem bastante. Então... Micro-ondas e balde. E ciclos. Ciclos estranhos que eles vão vir buscar junto por causa disso. Passou uma ração na cama. Ó, tem lá em cima. Esse telhado é muito... E o mais importante desse lugar... Poucas casas tem esse telhado. Bom, galera, nessa encruzilhada de linhas vermelhas, de fios vermelhos, na verdade, Tinha um... Nessa encruzilhada de fios vermelhos... Nem encruzilhada o nome disso. É... Nessa ligação de fios vermelhos... Aqui. Enfim, nesse lugar aí tinha um quadro de Jesus. Infelizmente eu taquei a bola nele e quebrei. Sem querer. É, não, eu não sou ateu. É, eu não sou. Desculpem, gente. Só meu irmão, cara. Ele é ateu. O cameraman é ateu, gente. Mas isso não importa, né? Bom, aqui é a cama do fomeu. Aqui o lugar está acabado. Não quero falar. Olha as plantas, a parte de trás aqui. Olha isso, tropa. Olha que visão linda. Eu tô me sentindo na invasão dos bolivianos. Olha, gente, que coisa linda. Que imagem linda, gente. Olha, ele tá fazendo o vestido da sua avó. O Miguel virou a minha avó, gente. Vamos ver o Miguel. Bom, aqui é o banheiro abandonado. Entra. Aqui tem as muletas. É a muleta? Aqui alguém te usou pra limpar o quintal. Tô brincando, gente. Tô brincando, gente. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui, ó. Colocaram o Vini aqui, ó. Meu nome, já, gente. E colocaram o dedo do meio. E aí eu tive que responder. Eu vou atrás. Vou atrás de você. Assinado, Vini. E ali, casa do Bilet. É, casa do Bilet. Ah, é mesmo? Tem um monte de coisa pra mostrar aqui que eu não mostrei. Vou mostrar a aranha, pô. Você vê até aqui. Mostra o cortinho. Peraí, casa do Bilet. Casa do Bilet. Mas não é mais. Casa de zero. E aqui tá bem fraco, mas era Clash of Clans. A Nicole que escreveu, a gente amava esse jogo. Eu ainda amo, mas é que eu não tenho paciência pra jogar. Meu celular é um lixo. É uma merda, meu celular. E ele tá... Os bichos estão se transformando. Igual outros formos. Acho que eu não mostrei aqui, né? Ah, eu não mostrei. Bom, continuando aqui, ó. Tem a máquina de lavar um tanque e outro tanque. E o intrometido do meu irmão, que eu amo. O fioche do Miguel, mostrando seu shape totalmente. É totalmente shapeado. É, aster que voou. Totalmente voou. Aqui é o quartinho, gente. Vai precisar de uma reforma. Ah, que capa de mal. Olha, gente. Aqui é do meu tio-avô. Tá? Esse capacete que ele usava na infantaria. Não, ele usava na guerra. Ele usava na infantaria. Ele não foi pra guerra nenhuma. Ele foi pra primeira guerra mundial. Então, vai pra ele... Ô, gente! Olha, ali tem... Tem umas mini caixas de som... É... Palito de caixa de som. É, não entendi. Agora eu vou mostrar a aranha. Vamos ver se eu vou mostrar. Tá bem o cabelo aqui, gente. Deixa eu mostrar desse ângulo. Aqui ainda é muito agradável pra se ficar. É. Tá bem difícil se tu... Mostrar pra quem sai. Aqui, olha. Esse saldo aqui tem história. O Lorenzo misturou ele. Gente, a qualidade tá muito boa. Olha, esse saldo aqui tem história. Olha, a aranha vai... A aranha vai matar a gente. Esse saldo aqui tem história. O Lorenzo misturou ele. E o cabelo tá... Ô, gente! Tá quebrando tudo. Continuando. Já que a gente mostrou tudo aqui, a gente vai entrar na casa agora. Pra gente ver pra melhor fora. O chão, chão, querendo nega. Ah, é verdade. Nasceu gatinho aqui. A gente tinha esquecido disso, gente. O beijo dele, beijo dele. Tá demorando. Vamos continuar. Ah, aquela planta ali, ela não tava ali antes. Mas agora ela tá. Tomara que não matem ela. Porque ela é muito importante pra nossa vida. Gente, agora cozinha, né? Olha. Bom, vou mostrar aqui uma visão geral. Olha, filho. A pia ali. Fogão. Aí tem isso aqui, ó. Como matar a loja. Não, não dá certo escova do cachorro. Não, esse imóvel, ele é muito antigo, gente. Tá muito antigo. E essa janela aqui também, muito antigo. E ele é planejado. É, o beijo do Miguel é muito zica. Zica não, ele é muito prof. É o meu tio-avô, né? O marido da minha avó falecida. Que eu amo bastante. É, os dois nem estão aparecendo. E o peixe zoiudo. Olha o peixe zoiudo. Mano, o peixe zoiudo é mídia, tropa. Eu tinha medo dele, mas eu não tenho mais. Eu não tenho mais, mas eu vou sair de perto dele. Olha aqui, ó. Também tem história, ó. Isso aqui não tem história nenhuma. Esse relógio é tão novo que eu nem sabia que ele tava aqui. Quanto você acha que ele foi? Sei lá, uns mil. Tá de brincadeira. Foi 18 reais. Mas que merda. Que história é essa? Que história é? A história da... A história da... Era para ter luz. A história do economismo... Da... Do economismo... Do... Do... Olha o zanjão. 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 Eu já tomei banho nesse banheiro. Fiquei com medo de alguém colocar a cabeça naquela janela ali. Eu já tomei banho nesse banheiro. Olha o zanjão. Não, eu não me sinto o segundo da velada aqui. Eu estou arrumando. Como é que toma banho aqui? Vai com quem taca ali o celular e tira uma foto. Gente, aqui é a sala. Mano, meu Deus. Você quase pisou na pata na favela. A minha mãe está dormindo ali, tá gente? Então eu não vou me aprofundar muito. Não, eu vou sim. Eu não estou nem aí. Mas eu não vou mostrar. Olha o zanjão. Olha esse quadro totalmente histórico. Eu sou muito pobre e esse tiktok é preciso de tempo. Grava lá. Olha essa TV top que eu esqueci de gravar. A gente assistiu Harry Potter ontem, eu, Miguel. É, a gente assistiu. O Lunes dormiu. Bom, aqui atrás tem fios. Nossa, tem que clicar onde você quer. Olha, esse aqui, olha. Toma o nome. Eu não estou doendo. Eu não estou doendo. É o presépio, gente. Isso daqui tem 5 anos ou mais. 5 anos. 5 anos do quê, rapaz? Isso é a Monalisa fake? É, a Monalisa. Olha o que eu fiz, a decoração, gente. O que eu fiz? Ah, foi muito você que fez. Mentirou porque é fumado. Foi eu que fiz. A decoração do Natal inteira foi eu que fiz. Você deve todos os créditos da minha. É, e você nem veio, na verdade, no Natal. Sabe por quê? Porque na noite de Natal eu estava com a minha avó na praia, curtindo o bordo do sol e a beira-marca. Eu não estou nem aí para a praia. Natal é muito melhor que isso. Esse quadro aqui, olha. É mesmo, gente. Esse quadro aqui tem história também. E ele é de peludinho. Ele é de peludinho. Alisa, é muito sério. Sei lá, acho que não. Provavelmente não. Não, não sei. Eu já mostrei a mesa, né? Agora o quarto da minha avó, gente. Minha avó que eu amo tanto, mas ela infelizmente está felicida. Mas ela estará sempre nos nossos corações. É mesmo. Vai ser hoje a missa do sétimo dia? Não, a missa do sétimo dia foi ontem. Foi? Uhum. Nossa, nossa, nossa. O que é isso daquela vida? Aquele saco preto que você mostra ali? Aquele saco preto. É as roupas dela. É a roupa, cobertor e essas coisas. Olha esse quadro. Aqui, gente. Aqui é onde tem mais história. Primeiramente isso aqui. Olha isso aqui. É católico, né, gente? Católico. Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus, eu não tenho que dar com o dedo. Gente, eu acho que essa aqui é a Raquel. Vocês já viram a Raquel no aniversário do Lofiote? É aquela mais vinda. E a espelha, gente. Espelha a mídia. Ai, mano, estamos sendo... Mano, eu literalmente estou sendo arrebatado, velho. Olha isso. Não dá pra ver. Não dá pra ver a minha cara. Tô literalmente. Mano, olha isso aqui. Olha o Vinicius. É a escola da sua avó. E os cabelos dela. Tô usando. Mano, gente. Vou subir aqui na cama pra mostrar o armário, gente. Que infelizmente ele vai ser doado, quebrado. Eu não sei o que vai acontecer com isso. Mano, o sol tá muito forte. Tá ofuscando meu brilho. Mano, ele literalmente aumentou o seu brilho. Você não tá percebendo isso. Ele te ajudou e você ainda fica cansado. Isso aí, né? É, esse armário, infelizmente, vai... Ele é tão grande que nem cabe na câmera. Mesmo eu me afastando muito dele e subindo. Vamos mostrar ali. Vamos mostrar dentro. Mas esse aqui é mais novo, gente. Eu já mostrei aqui. Olha a visão das janelas. Esse aí, peraí. Tô... Não, vai mostrar a nossa rua e a gente vai ser morto. A minha roupa tá terminando. Olha o que eu tô tendo que usar. Pra não ficar aqui de alma. Ele já mostrou até a placa da rua. Como é que era o nome do nosso fã? Peraí, velho. Tô passando, cara. Peraí, velho. Bom, tem um espelho que não tá mostrando a gente. Vamos ver a sua roupa. O pessoal tá mostrando o meu brilho. Ela mostrou. Ela tá mostrando o nosso prédio. Bom, gente. Aqui as roupas dela que ainda estão aqui. Porque vão ser doadas. E olha aqui, gente. Olha aqui. É uma das joias que ela já usou na vida dela. Porque ela era uma mulher muito elegante. Ela não era canalha. Esse daqui de domingo. E olha o telefone fixo que eu não usava pra ligar. Ela conversava com a irmã dela, Maria. É. Com a tia Maria. Meu Deus. Os caras estão explicando tudo. Vocês estão ouvindo. A gente tem aqui no meio que tem fogo. Olha, menino. Você já mostrou aqui. Já no meio desse. A rua que você pode mostrar. Será que eu dei? A rua dos cornos aqui. Mano, esse armário é gigantesco. Tem muita história aqui. Isso daqui veio dar um gentilho. Algumas das roupas dela. Aqui tem roupas de todo mundo, pra falar a verdade. Aqui tem sempre uma roupa minha perdida, enfim. Vem aqui. Gente, aqui tá quebrado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aqui tá quebrado, gente. Eu lembro que eu me escondi aqui no escondo-esconde. Era muito legal. Ele tem esse fone aí que eu poderia... Ele suava bem pouco, graças a Deus. Não, ele suava não. Por causa desse boneco. Você já mostrou a boneca? A boneca não. A boneca não merece. Mostra a boneca. Gente, o sol vai ofuscar tudo na sua sobrinha. Aqui, galera. Olha essa vista. O pé de mamão daqui fica mais bonito. Olha ali. A rua dos cornos, sem fim. Se a casa tivesse muito mal, ia ser muito linda. Ela é ela, na verdade. Serafim. Aqui, gente, o jardim que eu limpei. Olha a minha árvore que tá depenada por causa do outono. Gente, essa é uma visão muito linda. Eu amo essa casa, viu? É a minha declaração de amor pra essa casa e pra minha avó também. Olha. Olha ali. Olha a minha visão das coisas. E olha o Pedro. E olha o Pedro. E olha o Pedro. Você não tá ligando o microfone, não, né? Aí já precisa... Espera aí. Vai. Grava aí e termina quando eu... Não, sai de... O sol tá refuscando o seu brilho, velho. Primeiro, mostra a boneca satânica pra eles verem. Onde? Eu não quero subir a boneca satânica nenhuma. A boneca satânica tá ali. Já dá pra ver os pezinhos. Eu vou pegar ela também. Por que satânica? Porque ela não foi. Você vai ver o motivo. Que merda é essa, velho? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu e o tia com o paizão. Não. Gente, eu acho que a cabeça dela tá um pouquinho. Que emoção do seu. Tá literalmente um buraco na cabeça dela. Vamos jogar fora. Cala a boca. Pode jogar fora. Como eu deixo. Mano, esse vídeo tá muitos vídeos de 2017. Sei lá, velho. Tá bom, gente. Até finalizar. Ai, ai, ai. Vamos finalizar o vídeo. Segura pra mim e você aqui. Vamos segurar porque não tem como eu não filmar esse vídeo. Espera aí. Como tem que desenhar, né? Espera aí. Deixa eu dar tchau já. Espera aí. Tchau, galera. Esse vídeo aqui, ó. Foi muito legal de gravar ele. Espero que vocês vejam muito os vídeos. Sai daqui, velho. Agora vem do Vinícius a like, por favor. Ai, gente. Eu estou muito feliz. Vai ali do lado deles, aí. Essa casa vai ter mudanças. Então por isso que eu já estou mostrando tudo. Eu só não mostrei o quarto lá, porque... Ah, o Lourenço tá aparecendo. Aí, galera. Então é isso. Imagina. Não vai ter o que fazer. Eu tive que mostrar porque depois eu vou mudar. Talvez eu mostre. Ou talvez não. Brincadeira. Eu vou mostrar sim. Tudo o que estiver no meu caso fazer por vocês. Ai, caramba. Vem cá. Eu sei que podemos ser estuprida. Eu acho que ainda vem todo por lá. Tchau. Tchau.